Música Observando cada movimento Em meu jogo tolo de amantes Neste oceano sem fim Onde os amantes finalmente não sabem o que é culpa Virando-se e voltando Para algum lugar secreto por dentro Observando em câmera lenta Enquanto você se vira e diz Tire o meu fôlego Tire o meu fôlego Observando contínuo e esperando Ainda ansiando por amor Nunca hesitando Em nós tornamos aqueles que estão predestinados Virando-se e voltando Para algum lugar secreto onde se esconder Observando em câmera lenta Enquanto você se vira para mim e diz Meu amor Tire o meu fôlego Atrás da ampulheta eu vi você No momento em que você escapou Quando o espelho quebrou Eu chamei por você E me virei para ouvi-lo dizer Se pelo menos por hoje Eu não tiver medo Tire o meu fôlego Tire o meu fôlego Tire o meu fôlego Assombrado Assombrada pela ideia De que em algum lugar Há um amor em chamas Virando-se e voltando Para algum lugar secreto por dentro Observando em câmera lenta Observando em câmera lenta Enquanto você se vira na minha direção E diz Tire o meu fôlego Meu amor Tire o meu fôlego Meu amor Tire o meu fôlego Tire o meu fôlego Tire o meu fôlego Tire o meu fôlego Tchau, tchau.